Olha, um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente hoje pela manhã no Jardim Presidente, né? A batida envolveu um carro e uma moto. O rapaz que pilotava a moto, apesar dos ferimentos, estava tranquilo, mesmo sentindo fortes dores no braço. A colisão entre o carro e a motocicleta aconteceu no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a rua Ciro e Shimoto, no Jardim Presidente, na Zona Oeste de Londrina. Segundo o socorrista do SEAT, o jovem de 19 anos levou sorte, pois sofreu apenas ferimentos considerados médios. Ele tem um lacerante em região de cotovelo, que vai necessitar encaminhamento ao hospital e fazer uma estrutura, mas no momento não tem nenhuma evidência imediata de fratura. O cruzamento onde aconteceu o acidente entre a moto e o carro é bem sinalizado. Alguém, segundo o socorrista do SEAT, cometeu um erro na direção. Segundo ele, foi entrar aqui na Avenida Castelo Branco e acabou colidindo com outro veículo. Agora, é uma situação até que chamou a atenção, porque é bem sinalizado, é um ponto de referência a Castelo Branco, né? Alguém marcou bobeira aí. É, alguém marcou bobeira aí. O horário de pico tem mais volume de veículo, porém aí a colisão deles foi de baixo impacto. Leva a crer que os dois estavam desenvolvendo a velocidade compatível aqui da via. Vai para o hospital Evangelho e deve passar para a cirurgia? Isso, vai para o hospital Evangelho agora fazer apenas a estrutura mesmo, no cotovelo.